Veio uma vontade de compartilhar o que eu estou sentindo em relação ao mundo hoje. De início eu sinto que é como se fosse a história se repetindo. Quando eu li aquele Sapiens, foi muito forte. Sapiens conta a história da humanidade. É um livro do Yuval Noah Harari. Eu gostei muito porque parece que eu entendi melhor o que está acontecendo com o mundo hoje a partir do momento que eu soube um pouquinho do que aconteceu no passado. As histórias se repetem. Mas por outro lado, eu fico impressionado como alguns movimentos que aconteceram há pouco tempo atrás interferem beneficamente hoje no mundo. E esses movimentos, por exemplo, algumas mães se reuniram há, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás e em roda conversaram sobre a amamentação. E ali nasceu Amigas do Peito, a valorização da amamentação, a importância, como isso faz bem tanto para a mãe quanto para o bebê, como para a humanidade em geral. E hoje esse movimento de Amigas do Peito é um movimento já sedimentado, de certa forma já espalhado pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Me lembro também de uma conversa que eu tive com o doutor Luiz Moura, junto com uma amiga, a Ana Martinez, na década de 90, não, na década de, não, na década, na primeira década desse milênio, em 2004, tivemos uma conversa com ele sobre auto-hemoterapia, colocamos na internet e de repente se espalhou e todo o movimento de auto-hemoterapia, que hoje faz bem a tanta gente, e que iniciou-se ali de uma maneira simples, sem essa pretensão toda, e que de repente tocou a cada um e cada um reproduziu e passou para o outro e aí o movimento se estabeleceu. O que eu sinto é que os movimentos acontecem quando não há hierarquia. quando cada movimento individual acontece a partir do desejo e da possibilidade de cada um. E assim se formam redes. É interessante. É um exemplo para mim bem simples. quando nasce um bebê. Aí a irmã da mãe telefona para a prima, que telefona para a outra, que telefona para a outra. Daqui a pouco está toda a família sabendo que nasceu o bebê. E essa rede depois, ela como que desaparece e surge de novo quando tiver um outro assunto que interesse a cada um e cada um compartilhe. Eu sinto isso na formação de redes comunitárias, que nós experimentamos nessa primeira década do milênio também, experimentamos em comunidades menos favorecidas, que era bem simples. As pessoas da comunidade se reuniam, pessoas, não precisam ser liderança, pessoas interessadas na comunidade, se reunirem em roda e combinaram. Olha, cada um aqui tem dois minutos para falar o que deseja em relação à comunidade e o que oferece em relação a essa comunidade. E nessa, cada um falando o que eu ofereço, o que eu desejo, e quando todo mundo já sabia ali o que era oferecido, o que era desejado, facilitou a formação de parcerias, como de fato aconteceram. E se perde o controle. No movimento se perde o controle, porque depende da iniciativa de cada um, do desejo de cada um. O que eu noto também é que esses movimentos, quando se institucionalizam, quando se hierarquizam, quando alguém manda alguém que manda alguém, eles paralisam, tendem a paralisar. Na verdade, é o que acontece de maneira geral. Enquanto o movimento é espontâneo e depende da iniciativa de cada um, do desejo de cada um, ele se alastra, na medida que haja desejo e que haja essa participação individual. Muitos movimentos aconteceram e também a coisa das ideias individuais. Mesmo assim, uma pessoa que se dedica a entender como é que funciona um fogão, ele inventa o fogão. Como é que funciona a conservação dos alimentos, ele inventa. Então, essas invenções acabam se alastrando e se tornam um bem da humanidade. Em relação às ideias, em relação ao comportamento humano, eu tenho pensado, tenho pensado também. assim, é como se o ser humano, quando nasce, é como se ele nascesse limpinho, uma alma limpa, vamos chamar assim. E nesse limpo de traumas, ainda não traumatizado e tudo, ele tende a ser um... ele, em princípio, é uma boa pessoa. É uma pessoa que expressa os seus sentimentos, que tem as suas alegrias, as suas dores, mas é uma pessoa boa. Mas na medida que ele vai crescendo, fecha as pernas, não chora não, ele vai se traumatizando e vai se tornando o que passa a ser. Eu imagino até que esse ser humano, ele nasce assim, limpinho, já no parto, quando nasce. Mas pode ser antes, na concepção, se a mãe, durante a gestação, é uma pessoa pressionada, vive em condições precárias e tudo, acaba o seu estado emocional, a sua situação de vida, interferindo na vida daquele bebê também, daquele feto, daquele bebê em gestação. E talvez antes ainda possa ser traumatizado cada ser que nasce. Se o DNA que carrega a história do pai, da mãe, que carrega... Aí é um mistério. Ou seja, a formação de cada um de nós pode ter começado lá nos nossos avós, bisavós, com as histórias deles. Mas tem coisas que dependem de cada um. Dependem de cada um. Eu... Alguém, não sei se foi o Sartre, alguém teria dito, não importa o que fizeram com a sua vida. Importa o que você faz com a sua vida. O que você vai fazer com o que fizeram da sua vida. essa autonomia, essa, vamos dizer, liberdade que cada um tem de dar o rumo que deseja a sua vida. Eu tenho pensado também em funcionários públicos. É tudo muito confuso, porque vão e vêm na cabeça, eu olho para um lado, olho para o outro, e alguma coisa... Eu imagino, é um funcionário público. Em princípio, ele é um servidor público, ele serve ao público, que o paga através dos impostos. Então, em princípio, um cara é servidor público quando ele realmente serve ao público. Quando ele não serve ao público, ele não é um servidor público. E precisa ter esse espírito de servir ao público. Eu só sirvo ao público quando eu gosto de servir ao público. Eu amo, eu tenho prazer em fazer aquilo. Quando eu não tenho prazer em fazer aquilo, quando eu não me alegro em servir ao público, dificilmente eu vou servir ao público. Eu imagino, numa situação de autoritarismo, onde o chefe é quem manda fazer as coisas e aquele servidor faz as coisas, mesmo que seja contra o público para o qual ele deveria servir, ao qual ele deveria servir, fica uma contradição. É um servidor público que não serve ao público. Eu sinto que cada um é responsável, é corresponsável pelo que a fofoca provoca. Como cada um é corresponsável pelo resultado que o tiro traz. O soldado que dá o tiro é responsável. Mas quem manda dar o tiro é corresponsável. Quem, de alguma forma, colabora para que o tiro seja é corresponsável. Não só o tiro, as pequenas coisas. Quem é responsável pela burocracia é corresponsável. Eu tenho pensado sobre tudo isso vai passando pela cabeça e eu imagino que muitos de nós também refletem sobre isso. Por que a humanidade está assim? E eu me sinto impotente em relação ao outro. Eu não posso viver a vida do outro. Eu tenho empatia aquela coisa de sentir o que o outro sente. Volta e meia eu sinto a dor do outro e a alegria do outro. Mas eu não posso viver a vida do outro. Eu tenho me dado conta de que eu tenho alguma impotência em relação ao mundo. Mas tenho me dado conta também que eu tenho muita potência. Uma potência em relação ao que está ao meu alcance. Nas minhas relações com outros seres humanos com animais com plantas mas vamos focar nos seres humanos na minha relação com as pessoas com quem eu convivo com a minha família com os meus amigos com os meus conhecidos para quem eu trabalho com quem eu trabalho com quem trabalha para mim eu sinto que tudo funciona um tanto como espelho. Gentileza gera gentileza. Tem sentido isso. Quando eu cuido bem do outro o outro cuida bem de mim. E mais interessante ainda eu tenho percebido eu aprendi com alguma pessoa que falou eu só posso compartilhar o que transborda em mim. Eu só posso dar o que transborda em mim. Então eu tenho cuidado bem de mim. Quanto melhor eu cuido de mim melhor eu posso cuidar do outro. Esse cuidar de mim tem sido difícil eu me permitir ter prazer gostar de gostar de mim mesmo. Cuidar me alimentar bem me movimentar procurar ter pensamentos que me me elevem cuidar das palavras eu tenho aprendido isso. Eu sinto que quanto as minhas emoções estão ligadas à minha respiração. Então isso eu posso cuidar eu posso ampliar minha respiração se eu quero aprofundar no sentimento. Eu sinto que o meu corpo funciona muito melhor quando eu como vegetais e não como animais. Comigo acontece assim cada um é cada um. Mas então alimentação vegana pra mim tem me feito muito bem. Nenhum remédio eu tomo mais. Nenhum remédio. Nada. Nada. Nenhum sintoma. Acabaram os sintomas. Sintomas de distúrbios no meu corpo. Eu me sinto mais tranquilo e tudo. Só basicamente com alimentação movimento quando eu não quero caminhar eu danço boto uma música e danço me movimento e muito na escolha do pensamento. Muito na escolha do pensamento. É como se os pensamentos gerassem sentimentos. E se eu ficar focado na televisão no jornal os meus pensamentos se embaralham todos e os meus sentimentos passam a ser de angústia de indignação de raiva de medo então eu também sou responsável um tanto pelo que eu sinto pelo que eu penso pelo que eu como pelo que eu respiro pelo que eu cheiro pelo que eu falo pelo que eu faço talvez esse movimento de bem-estar da humanidade comece comigo mesmo é o que eu sinto é o que eu tenho sentido e a minha força se multiplica quando eu converso com outros quando eu sento para conversar com outros quando eu ouço outros e expresso também os meus sentimentos os meus pensamentos isso me fortalece profundamente e eu me alio ao outro quando esse é meu desejo e eu construo com outro um movimento quando este é o meu desejo ou seja sintetizando eu tenho aprendido que eu sou um tanto responsável por mim mesmo e pelo que acontece no mundo mesmo assim eu tenho dúvidas e não tenho certezas muitas dúvidas mas me alegra muito saber que eu na medida que eu cuido de mim eu estou cuidando um tanto da minha humanidade e da humanidade como um todo pode ser pretensão mas é o que eu sinto e tem me feito bem meu corpo tem reagido bem emocionalmente estou mais tranquilo tento entender também estou procurando também quem escolhe esse caminho do mal de fazer mal ao outro tento olhar com o olhar dele tentar aprender não estou conseguindo ainda mas desejo muito entender o outro para entendendo melhor ele eu possa melhor me relacionar e colaborar para que porque acho que quem faz mal ao outro deve se sentir muito mal também então é um sofredor também é um sofredor agora como como é que eu posso colaborar dentro da minha potência para que esse sofredor viva uma vida melhor e vivendo uma vida melhor faça melhor a humanidade bons dias para todos nós o que eu tenho refletido eu tenho colocado no meu pequeno blog que é luissarmento.blogspot.com é www.luissarmento.blogspot.com que eu tenho refletido eu tenho escrito e colocado ali né ou tenho gravado e colocado ali bom dia de novo que eu tenho que eu tenho vi kork mor ó irm